Você sabe por que os veículos pesados costumam tombar na curva? Vem comigo! Olá pessoal, meu nome é Wagner e esse é o canal Vaguinho Guitar. Antes de mais nada, como eu sempre peço, deixa aquele like aqui, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Hoje o assunto é curvas. Acompanhe comigo esse vídeo aí logo a seguir. Acompanhe comigo! Acompanhe comigo! Como você pode ver, o principal motivo para tombamentos e escorregamentos em curvas se dá aqui, pelo excesso de velocidade. Antes de eu te explicar o procedimento correto, a maneira correta de como agir em uma curva, você precisa saber primeiro o porquê que chegaram a essas sinalizações. É lógico que os engenheiros de tráfego, pessoas muito inteligentes, físicos, são consultados e eles estudam todas essas leis aqui, a inércia, o atrito, o peso, a velocidade e a força G. Se eu começar a explicar cada um desses fatores para vocês, obviamente quando eu chegar aqui no peso você já saiu fora do vídeo. E não é o meu interesse, eu quero que você entenda como tudo isso aqui é colocado aqui, em forma de placa, porque é isso aqui que vai importar para nós, essas informações que vão importar para nós enquanto estivermos conduzindo. Enquanto a gente está dirigindo você, eu, nós não vamos calcular o quadrado da hipotenusa do cateto. Não é assim, a gente observa a placa e toma as medidas preventivas, operacionais necessárias. Entrando no assunto, para você começar a entender o que eu quero explicar, eu estou com o meu veículo, esse aqui é o meu veículo. Como eu trabalho com ônibus, esse é meu ônibus. Você imagine esse aqui sendo o seu veículo, não importa qual seja. Eu venho trafegando a 90 km por hora, a placa está me dizendo que a minha máxima é 90. Então eu venho trafegando, só que em determinado momento eu percebo que tem uma placa de 60. O que que essa mensagem me diz? A placa é 90, a outra é 60. Ela me deu um recado. Olha, comece a se preparar para diminuir. E quando tem essa outra aqui, mais ainda. Essa outra é uma placa de advertência falando, ó, fica esperto. Tem uma curva acentuada à esquerda logo à frente. Lembra do vídeo que eu fiz sobre os cinco tipos de freio de ônibus? Sim, serve para caminhão, para carro de passeio, respeitando as proporções. Eu vou deixar aqui no card para você acompanhar. Primeira coisa que eu faço é o freio de desaceleração natural. Eu tiro o pé do acelerador, baixo marchas, uso os freios auxiliares, para que quando eu chegue nessa placa, eu já esteja mais ou menos dentro da velocidade aqui e continuo baixando. Vou entrar na curva. Quando eu chegar aqui no meio dela, eu começo a acelerar novamente, alinhei, troquei as marchas para cima e vou embora. Muito simples. Pô, Vaguinho, mas é tão simples isso? Ok. Mas agora vamos uma simulação diferente. Eu estou a 90, observei a mesma placa de 60, não tomei nenhuma medida de desaceleração. Eu continuei na mesma marcha ali, ó. 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Passei aqui, ó. 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. O que vai acontecer quando eu chegar dentro da curva? Então, essa força aqui, ó, ela vai atuar. Pesquise sobre ela, sobre a força G, como ela atua no seu veículo. E dependendo do tipo de veículo, do tipo de carga e tudo mais, levando em consideração a tua velocidade, teu peso, teu atrito, sua inércia, você vai tombar para fora da pista. Compreendeu? Agora, quando a situação é inversa, a mesma coisa. Você vem com o seu veículo, condições normais, vem reduzindo, novamente, tranquilo. Passei 60, entrei na curva com total tranquilidade no meio dela. Eu começo a acelerar novamente, ganhei velocidade e vou aumentando até 90. Mas, se eu ignorar essas indicações, eu venho aqui a 90, 90, 90, 90. Ah, tem uma placa ali dizendo, ó, cuidado, cara, tem uma curva acentuada à direita. Ah, tô acostumado a passar aqui todo dia e não acontece nada. 60? Não, tranquilo. 90, 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 90. O que vai acontecer? Essas forças irão começar a atuar sobre o seu veículo. E o que vai acontecer com você? Você vai tombar e com um agravante, você vai ter o risco de bater de frente com quem vem em sentido contrário. Nesse veículo pode estar vindo uma família que não tem nada a ver, pode estar vindo um outro colega do caminhão, ou do ônibus, ou uma moto e você vai tombar pra cima dele. Ou, num carro de passeio, costuma não tombar, costuma escorregar, escorregar, escorregar e, pô, bate aqui. Eu vou mostrar na prática como que funciona esse tipo de operação numa viagem que eu fiz do Rio de Janeiro pra Belo Horizonte. Acompanhe aí. Essa curva aqui é bem acentuada, cobrinha na pista, baixei uma marcha, quinta marcha, dá pra entrar em quinta tranquilo. Vamos evitar frear, na curva geralmente se entra firmando o carro, ou seja, acelerando para que ele venha pegar a tração. Você alivia o pé antes da curva, um pouco, quando você chega dentro dela, você pisa. Ó, tem uma próxima curva, eu tirei o pé totalmente, pisei no trem motor, só pra ele baixar um pouco. Pronto, cheguei dentro dela e eu acelero. O carro vai sempre entrar tracionado. Quando eu falo carro, me refiro ao ônibus, mas também, isso funciona também com o carro de passeio. Você entra sempre tracionando. Não quer dizer que não se deve frear em curva, mas se for um dia chuvoso, a curva, ela tende a ser sua inimiga. Se você frear dentro da curva, você tem grande chance de sair fora dela. Então, é mais vontade de você reduzir marcha pra entrar nela. E quando chegar, quando você baixar bem, se você estiver próximo de entrar nela, você acelera levemente pro carro tracionar de novo. Viram aí? Essa operação, ela foi realizada com todas as condições favoráveis a mim. Visibilidade, tempo, motorista, veículos e via. Agora, quando qualquer uma das condições adversas estiverem presentes naquela situação, como de tempo, motorista, visibilidade, essa operação, ela tem que ser diferente. Se você vem a 90 e aqui baixou pra 60, não custa nada você baixar um pouquinho mais aqui, ó. 50, isso não vai atrapalhar a sua viagem em nada. Pelo contrário, ela vai evitar que você escorregue, que você caia lá fora e que você envolva outras pessoas em acidentes também. Pro motorista consciente, e eu deixo pra você como uma dica, é uma dica minha, do Vaguinho pra você. Eu sou escaldado, quando eu estou dirigindo, e eu sei que tem uma curva acentuada à esquerda, a minha maior preocupação é que esse cara aqui não seja um cara consciente, ele não respeita a velocidade, e aqui ele caia pra cima de mim, porque o risco é muito maior disso acontecer. Agora, quando eu estou numa curva ao contrário, esse aqui é o Vaguinho, e esse aqui não respeita nada, e eu estou respeitando, ele está vindo voado, ele está vindo voado, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair pra fora da pista e eu vou seguir minha marcha. Então, toda vez que você estiver dirigindo um veículo, seguindo a sua marcha, e você se deparar com uma curva acentuada à esquerda, obviamente, principalmente em vias de mão dupla. Fica sempre atento ao final da curva, tente observar o máximo que você puder o final da curva, pra você não ser surpreendido com alguém já em tombamento, e se tombar na tua frente, dificilmente você vai conseguir sair. Então, eu deixo como recomendação pra vocês em relação a isso. Então, como fazer, cara? Sempre, viu uma placa? Tira o pé, baixa a marcha, freios auxiliares, e vai reduzindo até você chegar na placa de 60 ou de 40, na placa que está indicando ali. Aquela é a placa regulamentar. Foi uma lei criada pra aquilo, baseada em todos esses elementos que eu falei aqui. E aí, gostaram desse vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal com o sininho e notificações. Importante também, né, gente? Compartilhe esse vídeo, porque se foi bom pra você, pode ser bom pra algum amigo seu. Muito obrigado por acompanhar o meu vídeo, e fiquem sempre na paz. Aquele abraço. Tamo junto.